Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Marketing Digital. Nesta aula eu vou mostrar para você como acessar a conta de demonstração do Google Anarids para que você possa treinar e verificar os relatórios que ele tem proporcionando, é claro, é tudo fictício, mas com base em outros sites, para que você possa entender e depois partir para a prática, claro, dentro do seu cliente, dentro da empresa onde você atua ou dentro do seu próprio negócio, beleza? Então, fique comigo e vamos lá para dentro agora do nosso Google Anarids. Então aqui, primeiramente dentro do Google, e eu vou colocar o seguinte, você vai digitar aqui no navegador, conta demo Google Analytics. Por que isso? Porque ele geral, ele dá uma UPN, ele dá um link muito grande para eu estar passando para você de maneira fácil. Então, você vai clicar aqui, aí ele vai aparecer conta de demonstração e vai até aqui acessar a conta de demonstração. Você logado no Gmail, lá, logado no navegador, ele vai abrir diretamente aqui, aí ele vai pedir, você desmarca tudo e salve. Então, aqui você está dentro da página inicial do Google Anarids. E aqui ele mostra, ó, o relatório, visão e tempo em visão geral. Isso aqui é dados baseados em sites, tá? Isso aqui é dados baseados em sites que o Google já tem. Então, tipo assim, é fictício, mas não é mentiroso, ok? E aí, ele me dá esses relatórios. Então, aqui eu tenho um relatório, uma análise sobre público-alvo. Vou mostrar para você um pouquinho ali do que dá para a gente entender aqui dentro do público-alvo. Por exemplo, aqui a página inicial do relatório, eu tenho aqui a questão dos usuários, e eu posso selecionar uma métrica, por exemplo, eu quero usuários versus páginas por sessão. E eu posso verificar que os usuários e as páginas por sessão, eles foram, conforme o usuário aumentou, diminuiu a quantidade de páginas por sessão. E aí, ele foi se mantendo, menos usuários, mais páginas por sessão. Isso mostra que esses usuários aqui, eles podem ser mais qualificados, tá? São pessoas que realmente estão interessadas ali em estar verificando o meu site. Aqui, por exemplo, onde eu tive mais usuários do que páginas por sessões, eu posso ir trazendo mais pessoas para o site, só que menos pessoas qualificadas, menos pessoas qualificadas. Então, eu tenho que estar olhando isso. Isso é uma análise, é claro, uma análise leiga, porque eu preciso entender o meu site e tudo mais. Mas é só para a gente poder estar brincando. Por exemplo, eu quero, ah, eu quero, isso aqui é diário, eu quero ver mensal, né? Eu quero ver o período mensal, aí ele vai pegar mês a mês aqui. Ah, não, eu quero ver semanal, então eu posso ver semanal. E dessa forma, eu posso ir verificando os relatórios. Aí ele tem aqui, ó, por exemplo, informações demográficas. Quero ver o idioma. Então, aqui ele me fala, ó, o idioma mais acessado foi o inglês. O inglês lá dos Estados Unidos. E aí, depois eu tenho aqui os outros idiomas que foram acessando o meu site. Eu quero aqui por país, ó. Eu quero filtrar por país. Então, ele mostra que foi os Estados Unidos com 4.942 usuários. A porcentagem dos usuários que acessaram o site. E depois ele vai distribuindo aqui os outros países que foram acessando também. Eu quero ver por cidade. Eu não quero só ver por Estados Unidos. Eu quero ver por cidade. Então, ele dá um ranking das cidades que esperam mais pessoas visualizando. E aqui ele fala cidade not set. Uma cidade que não conseguiu pegar. Então, teve usuários aí que o Google não conseguiu filtrar a cidade do usuário. Foi o público maior. Mas depois eu tenho o Ashburn. Então, tem o New York. Tem o San Jorge. Então, tem essas outras aqui. E aí, eu consigo o sistema também, por exemplo. O sistema, mas qual que é o navegador que eu estou utilizando? Então, você está vendo? Aqui é pelo Chrome. Eu quero pelo sistema operacional. Será que é mais o Windows ou o Mac? Ó, consigo ver aqui, ó, o Android aqui. Android em terceiro lugar. iOS em quarto lugar. E, ó, eu quero ver o provedor de serviço. Não tem como pegar o provedor de serviço. Não cadastrou. Celular. É muito importante hoje saber de que celular que está vindo o maior tráfego. Isso por quê? Porque eu consigo, às vezes, dependendo do meu produto. Ah, meu produto é mais um produto mais luxuoso. Aí, eu consigo filtrando dentro do... Dentro aqui, tipo, eu quero é que mostre só para iOS. Eu não quero é que mostre para Android. Ou o meu site, o meu produto, ele é para iOS. Ele é algo que eu vendo para quem tem usuário de iOS. Eu posso ir lá e me pedir para ele vir só para iOS. E ele vai me dando aqui, ó, para a aquisição, público. Quantos usuários. Quantos novos usuários. Quantas sessões foram abertas. A taxa de rejeição. Tudo isso só pelo Android, tá? A taxa de rejeição, páginas por sessão. Duração média da sessão. As pessoas levaram dois minutos analisando. E se eu tiver alguma conversão, ele mostraria aqui. Mas eu não tenho conversão. E isso aqui, ó. Ele me mostra tudo, tá? Então, ele é muito legal. Usuários ativos. Você tem, ó. Usuários ativos por sete dias. Usuários ativos por um dia. Então, quer dizer que em um dia eu tive 1.550 usuários ativos lá dentro no mesmo momento. Então, é bem legal. Por exemplo, se eu vier pegar aqui em tempo real, ó. Ele vai dar dados em tempo real. Então, ó. Então, aqui eu tenho... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento. Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, aqui eu tenho, mostrei para você o público alto e aqui a gente tem o relatório em tempo real. O que o meu relatório em tempo real me mostra? O que está acontecendo agora dentro do meu site. Ele mostra que agora há 221 pessoas ativas, usuários ativos do site, vindo do celular. 98% estão vindo do celular. Aqui ele mostra a visualização das páginas, visualização da página 12, visualização da página 7, visualização da página 12, visualização da página 6, por segundo. Ele dá as maiores referências, principais palavras-chave, ele não conseguiu uma palavra-chave aqui. E aqui ele dá as páginas que estão ativas. São essas páginas ativas aqui. As localizações. Então, de onde ele está. Esse aqui é aonde o meu usuário está. Ele vai me dar isso em tempo real. Que é que eu posso pedir os locais e estratificando. Lá ele me dá um resumo, mas aqui eu posso pedir. Então, aqui, Índia e Estados Unidos. Então, aqui. Entendeu? Então, tem o conteúdo. Ah, eu quero ver o que eles estão olhando. O que é o conteúdo da página. Então, está aqui. Aqui as páginas e os usuários ativos. Como isso aqui é uma questão didática que o Google nos dá, então, aqui você vê que os dados não batem. Mas, quando você entra dentro ali de uma plataforma do Google Analytics que é, realmente funciona na prática, você vê que isso aqui bate certinho para mandar os usuários ativos aqui brilhantemente. Beleza? Então, esse relatório em tempo real, relatório público-alvo, relatório por aquisição. O que é aquisição? É a primeira vez que a gente está puxando a pessoa. Eu não quero que ela converte. Eu quero que ela venha. E aqui ele vai me dar da onde está vindo essa aquisição. Então, a pesquisa orgânica. Então, é aquele cara que eu não pago para ele vir. Ah, eu vou trabalhar de forma gratuita para ele vir para o meu site. Então, está fazendo. A direct. O que é o direct? É o cara que chega e digita no site, já sabe o site. Também sou meu público que já me conhece. Ah, referências, mídias sociais ou capilhado no spray, fake share. Aqui, esse aqui é o display que eles falam. Está aqui o display, fake share. Então, fica anunciando em celulares, em aplicativos, em outros sites. Então, isso é muito interessante ele me dar da onde está vindo. Então, pode ver que, nesse exemplo aqui, ele está vindo de tráfego orgânico. A pesquisa orgânica. Dessa forma, isso mostra que o meu site está muito bem construído. Porque ele gera orgânico. Eu não preciso pagar para as pessoas virem. Se está vindo de graça, é mais antes de eu pagar. Então, eu posso ir estratificando isso aqui, dessa forma. O Google ADS, que é o que eu pago. Eu quero ver um pouquinho aí do que está vindo do meu Google ADS. Entendeu? Está vindo bem pouco. Então, eu posso ir estratificando. Eu quero ver ele sobre redes sociais, campanhas e tudo mais. Relatório de comportamento. O que as pessoas estão fazendo dentro do site. Isso é muito importante também eu entender. Por exemplo, visualizações da página. Visualizações de páginas únicas. E aí, tudo o Google dá ali. Número total de páginas visualizadas. Em todos os meus sites, por exemplo, tem 10 páginas. Aí, ele combina as visualizações de cada pessoa. E ele dá esse número. Páginas únicas. Uma vez só foi isso aqui. E aí, eu tenho o conteúdo do site. O que é que no site tem? Tem aqui que está página, brands. Grupo de conteúdo. Outro grupo de conteúdo. Termos de pesquisa, categoria de inventos. E as páginas que o pessoal mais acessa. Para ele estar entendendo. E por último, eu tenho aqui os relatórios de conversões. Que eu tenho aqui. As minhas metas que eu tenho cadastrados. E como esse pronome, essa questão aqui de ser algo educativo. Ele não vai ter questão de conversão de meta. Ele tem conclusões da meta, mas ele não tem o valor. Mas eu consigo, provavelmente, essa meta. É simplesmente para as pessoas visualizarem a página. Beleza? Bom, para não ficar muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido um pouco aí da tela inicial do Google Analytics. E eu volto na próxima aula. Para mostrar para você como criar a meta. E fazer algumas configurações dentro do Google Analytics. Então, fique comigo. E por enquanto, vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido. Para você que acabou de ver essa aula. E que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo. Ou acessar. www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site. Você terá acesso a todas as aulas desse curso. E mais centenas de outros cursos. Além de poder fazer avaliação. E caso você queira. Poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. E aí, tudo bem? Obrigado.